Oi gente, aqui é a Lari e esse aqui é mais um vídeo do especial de 15 mil inscritos aqui do canal Fora da Caixa. Se tu não viu os outros especiais que aconteceram nos vídeos anteriores, vão estar todos aqui no box de informações pra vocês poderem ver também, que estão bem legais. Pra quem não sabe, esse aqui é um especial que eu mostro toda a minha coleção de Harry Potter, atualizada. O meu primeiro vídeo do canal foi a minha coleção de Harry Potter, porque eu queria muito dividir isso com os Potterheads. Passou-se bastante tempo desde lá, lançaram-se muitas coisas desde lá e eu adquiri muitas coisas desde lá. Então, a pedido de vocês, que é um dos comentários que mais aparece por aqui, vim mostrar tudo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser a minha coleção de livros de Harry Potter. Então, se gosta de livro, gosta de Harry Potter, tá feliz com a conquista aqui do canal Fora da Caixa de 15 mil inscritos, deixa teu joinha e se não for inscrito, se inscreve pra não perder nada. Aproveito também pra avisar que lá no meu Instagram e no meu Twitter, que é o Fora da Caixa Lari, vocês vão poder ver todas as notificações de quando eu lanço vídeos e muito, muito, muito Harry Potter. Então, vamos lá para a minha coleção de livros, atualizada de Harry Potter. Começando por este livrinho de pop-up, que é uma das coisas mais lindas que eu tenho aqui. Todos os livros que eu já fiz review, vou deixar aqui no box de informações. E esse aqui é um deles, que eu mostro todas as paginazinhas dele, formando as imagens, né, que é um livro incrível, então não deixem de assistir também. É uma das minhas compras mais recentes, que eu amo muito. Seguindo aqui com a edição ilustrada da Pedra Filosofal, um livro completamente incrível também. E ele tem ilustrações maravilhosas, uma perspectiva diferente aí da história, então quem não comprou, compre. Tem aqui também os três livrinhos da Biblioteca de Hogwarts, Os Contos de Bidel Bardo, Quadribol Através dos Séculos e Animais Fantásticos onde Habitam, escrito por Newt Scamander, que obviamente gerou o filme Animais Fantásticos onde Habitam, que não é o roteiro nem nada, mas tem informações das criaturas mágicas do mundo de Harry Potter. E pra quem não sabe, Os Contos de Bidel Bardo é um livro de histórias infantis do mundo bruxo, assim como a gente aprende histórias da Cinderela. Lá eles têm os contos bruxos deles também, três livros aí muito legais pra citar, bem baratinhos. Também tenho essa versão aqui dos Contos de Bidel Bardo, que ela é em inglês. Eu comprei ela na minha viagem pra Orlando porque eu me apaixonei pela capa. É capinha dura, tem as folhas amareladas, eu achei maravilhoso, e era baratinho, então eu comprei também. Seguindo aí com o filme Wizardry, em português A Magia do Cinema, que eu fiz review há pouquinho tempo também, tá aqui no box de informações, o meu livro preferido com certeza, de todos que eu tenho, porque ele é demais, é perfeito. Tem um monte de anexos, tem a carta de Hogwarts, mapa dos marotos, adesivos, proclamações da Umbridge também, então é muito, muito legal. Tem mais também esses dois livrinhos aqui, um é Harry Potter de A a Z, que todas as palavras, pelo menos que o autor lembrou, do mundo bruxo, ele colocou como se fosse um dicionário, tipo, a Vada Kedavra é um feitiço que causa morte, sabe? Então é bem legal, é tipo como se fosse um guia, bem legal. E esse aqui que são as cartas ao Harry Potter, que são cartinhas que crianças do mundo todo mandaram pro Harry, muito fofo. E também os dois, bem legais, apesar de não serem oficiais da JK, né? Sigo com esse aqui, que são os lugares mágicos de Harry Potter, Hogwarts, Beco Diagonal e além, eles vão mostrando todos os lugares que os personagens passaram durante os filmes e livros, e muitos detalhes explicando várias coisas bem legais. Esse aqui eu nunca mostrei, nunca fiz review, mas caso queiram, podem pedir que eu faça. Tenho também, eu não lido até agora, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que eu ouvi falar que muitas pessoas não gostaram, me desempolguei um pouco pra ler, já sabia o que ia acontecer basicamente, mas um dia eu vou ler, gente. Tá aqui, tô com um pouquinho de receio e tal, mas prometo que um dia leio. Esse aqui é o de capa dura e ele é assim, sem a capinha dele. Daí eu também tenho os meus Incredibuids, que são aqueles livrinhos que dá pra fazer a montagem dos animais, né? Das criaturas. Esse aqui é o do Dobby, do Bicusto, né? Do Hipogrifo. E esse aqui é o do Pelúcio. Os três eu fiz, montei o bonequinho, ficou maravilhoso, pintei ele depois. Disponibilizei o molde pra quem não tinha. E vou deixar tudo aqui no box de informações, caso vocês queiram montar ou simplesmente ver o livro por dentro, porque é um livrinho pequenininho, com imagens bem lindas. E os três, muito legais, tem vários outros que eu ainda pretendo comprar. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros de colorir. Tenho esse aqui, que é novo, em inglês. Além de ter imagens pra colorir, eles ainda tem umas atividades, pra exercitar a criatividade. Então é bem legal, tem figurinhas no meio também, diferente dos outros. Vocês já devem ter visto no review, eu pintando alguma figura e fazendo as atividades, mostrando todo o livro por dentro. Se não viram ainda, o vídeo vai estar aqui no box de informações, pra vocês poderem ver. Outros livros de colorir, eu tenho três. Tenho esse aqui, que são das Criaturas Mágicas, que foi o primeiro que eu comprei. O dos Animais Fantásticos, né? Do filme Animais Fantásticos. Que tem mais as criaturas mesmo do filme. Fiz um review mostrando, caso queiram ver, vai estar aqui no box de informações. E pintando o Okami, então ficou bem legal. Apesar de não ter muitos dotes da pintura, fiz ali na Carne e Coragem, mas ficou bacaninha. E esse aqui, que é o livro de colorir de Harry Potter, que foi o primeiro a ser lançado também. Os três são ótimos e lindos. Também tenho esse aqui, que é daqueles Maravilhosões de Capa Dura. Que é o livro das Criaturas de Harry Potter. Mostra um pouquinho de cada criatura. Explica a forma como elas foram criadas, desenvolvidas, gravadas também nos filmes. Então é bem bacana. Todas as criaturas do mundo de Harry Potter estão aqui dentro. Seguimos com essa coleção linda. Uma edição de colecionador. Que tem todos os livros de Harry Potter com capa dura e capas muito legais. Eu vou mostrar pra vocês. É um box que eu acho que nem se acha mais hoje em dia. Eles são assim, ó. Todos têm uma corzinha específica. O nome do livro ali. E um detalhe com alguma coisa que representa o livro. No caso da Pedra Filosofal, foi uma pecinha de xadrez. Super autoexplicável. Agora temos aqui a Bíblia Harry Potterística. O livro mais grosso e enorme que eu tenho aqui em casa. Que é Harry Potter Page to Screen. Ou das páginas para a tela. Também tenho ele só em inglês. Porque foi um dos primeiros que eu comprei. Quando eu comprei só tinha em inglês. Com fotos incríveis. Páginas maravilhosas. Textos intermináveis. Informações para sempre. Dos Grandalhões de Harry Potter. Eu também tenho aqui o livro dos personagens. Sobre cada personagem de todos os livros e filmes. Como que ele foi criado. Algumas palavras dos próprios atores. Ou figurino. Ou varinha. Enfim. Muito bacana. Detalhado. Falando sobre cada um. Dos incríveis personagens criados pela J.K. Das coleções inteiras. Dos livros de Harry Potter. Das histórias originais lá. Ai. Peso. Eu tenho essa coleção aqui. Que deveria formar um castelo. Mas como ela está toda torta. No meu colo não está formando. Mas é um dos detalhes mais incríveis dessa coleção. Que eu comprei também porque as ilustrações são as melhores de todas. Na minha opinião. É uma coleção incrível. Que também se acha baratinha por aí. Ela pode ser vendida dentro de um box. Ou assim separadamente. Que nem eu comprei a minha. Que foi bem baratinha. E claro que eu também tenho a coleção clássica. Eu não vou pegar todos aqui. Porque todo mundo já conhece as capas. E porque tive um pequeno acidente carregando todos os outros juntos. Mas também tenho essa coleção clássica. Agora vamos para Animais Fantásticos e Onde Habitam. Nos dois livrinhos lançados pela Roku. Que são menorzinhos assim. Esse aqui tem uma capa normal. E esse aqui tem capa dura. Esse aqui é o guia dos personagens. E esse aqui é o guia do mundo mágico. São bem legais. Bem diferentes um do outro. E agora temos a magia do cinema. De Harry Potter junto com Animais Fantásticos. Esse aqui eu também mostrei em vídeo. Os outros daqueles dois eu também mostrei. Os pequeninhos da Roku. Então tudo vai estar aqui no box de informações. Esse aqui é tipo o filme Wizardry. Aquele vermelhão em inglês que eu tenho. Só que esse aqui mistura Harry Potter com Animais Fantásticos. Uma versão mais recente. Menor e também cheio de anexos. Talvez um dos meus preferidos mais assim recém lançados. E esse aqui é o Mergulho na Magia dos Bastidores. De Animais Fantásticos e Onde Habitam. Também né. Aquele conteúdo maravilhoso cheio de fotos. E detalhes das gravações dos bastidores. Não tem anexos. Mas é um livro lindo também. Mais um aqui que mata pau. Apesar de ser muito pequenininho. Que é o Newt Scamander. Um scrapbook do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Apesar de ser pequenininho. Ele é lindo por dentro também. Cheio de anexos. E que eu também mostrei em review aqui. Só que no box de informações pra vocês verem melhor. E tirando essa cintinha. A capa dele é assim. Toda brilhosa. Lindíssima. Com o Sweeping Evil. O pelúcio. A maleta do Newt abrindo. Também tenho aqui então. A maleta de criaturas de Newt Scamander. Né. De Animais Fantásticos Onde Habitam. Um livro muito legal. Que simula que a maletinha do Newt. Tem até um imãzinho pra prender. E tem também anexos. Tem imagens incríveis. O primeiro que eu comprei. De Animais Fantásticos. Que eu sei que nem uma louca pra comprar. E um dos melhores também. Com certeza. Tem o review dele. Tem. E está aqui no box de informações. Acabaram-se os livros de Harry Potter que eu possuo. Se vocês gostaram dos livros e do vídeo. Deem um like aqui embaixo. Porque me ajuda muito. Vocês não tem ideia do quanto. Comentem aqui embaixo. Quais que vocês têm. Ou quais que vocês querem ter. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Que eu estou sempre postando fotos. Bem legais. Dos meus livros. E de tudo que tem aqui na estante. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão. E até a próxima. E até a próxima.